Futebol Team Futebol Team E bora lá pro vídeo galera Quando vocês vão começar um novo jogo Aqui no seu Futebol Manager 2023 Os times do Brasil vem assim né América, tudo abreviado né Abreviado, com as cores estranhas Sem as logos Lembrando, eu vou estar trazendo também um vídeo Como colocar logos tá Logos, kits, faces No seu Futebol Manager 2023 Beleza galera? Hoje é um tutorial de licenciamento Vamos lá Eles vem assim né Santos, tudo abreviado Tudo com escudo meio pá né Eu vou estar ensinando pra vocês Como Fazer pra gente tá Tá deixando com o nome certinho né Vamos com a Santos, São Paulo, Palmeiras Tudo certinho Tudo licenciado né As ligas licenciadas, tudo certinho Beleza? Vamos lá Beleza galera Chegando aqui na tela Inicial Do seu PC Vocês vão estar procurando Meu computador Vocês vão estar dando dois cliques Vocês vão estar procurando A pasta destinatária Da Steam Tá galera Aqui no meu caso Tá no D2 ponto tá Tá no D2 ponto Eu vou estar procurando A Steam Né A pasta Steam né Vou estar dando dois cliques Steam Steam Apps Common E procurar Football Manager 2023 Vocês vão estar dando dois cliques Data Data base TB Aqui galera Quando vocês chegarem Na pasta 23.00 É a pasta de atualização Galera Quem tá vendo esse vídeo Depois da beta e tal Como a gente tá na beta Agora nesse vídeo Nesse exato vídeo que eu tô fazendo Vai ter várias outras pastas né Que é a atualização do jogo Beleza? Vocês vão estar procurando Vocês vão estar Ou vocês podem fazer Da maneira Que é Ir em pasta por pasta Ou fazer da maneira Mais simples e mais rápido Você usando essa Essa parte aqui De pesquisa Vocês vão estar pesquisando Eu vou deixar Na descrição do vídeo Os arquivos que vocês Tem que deletar Tá? Os arquivos que vocês Tem que deletar O primeiro arquivo Que vocês vão ter que deletar É o arquivo fake Vocês vão estar escrevendo Fake aqui Né? E Dá um enter Beleza? Aparecer esses dois arquivos Fake aqui Vocês vão estar selecionando Os dois E vão estar deletando Tá? Vão estar excluindo O arquivo Excluir Aí vai aparecer aqui Não foi possível localizar Tentar novamente Beleza? É porque ele já foi excluído Tá? É um problema aí Que tem no No Windows Tá? No Windows 10 Mas você excluiu Os dois arquivos Beleza? O próximo passo Vocês vão pesquisar O arquivo Li License License Underline Deixa eu colocar aqui O underline License Underline Done Underline S W E Vocês podem estar dando um enter Aqui E vai aparecer o arquivo Tá? Esse arquivo também Vocês vão estar excluindo Vocês excluem esse arquivo Beleza? Foi excluído Vamos lá pro próximo arquivo O próximo arquivo É o Nleague Nleague Vamos estar aqui excluindo também O arquivo Nleague Vocês apertam o enter Vai estar aparecendo Esse arquivinho aqui Tá vendo galera? É esse arquivinho aqui Vocês vão estar selecionando Vão estar excluindo Beleza? O arquivo foi excluído O próximo arquivo Que vocês vão estar excluindo É Brasil Brasil Underline Kits Vocês vão estar escrevendo Kits Beleza? Vocês vão dar dando um enter Vai aparecer aqui ó Brasil Kits Ponto Dbc Vocês vão estar Selecionando Vão estar Excluindo também O próximo arquivo aqui Que vocês vão estar excluindo É o Forbidden Forbidden Vocês vão estar dando um enter Também Forbidden Names Dbc Esse também é o arquivo Que vocês vão estar deletando Por aqui galera É muito mais fácil Vocês pesquisam o nome do arquivo Que vocês precisam estar deletando E fica muito mais fácil Para vocês O próximo arquivo É o License É o arquivo License Vocês dão um enter Beleza? Estou fazendo passo a passo Para vocês estarem Aprendendo É esses dois arquivos Tanto esse License2 Underline Cnh Dbc E esse License2 Dbc Esses são os dois arquivos Que vocês vão estar deletando Vocês vão estar excluindo Beleza? Feito isso Agora a gente vai Vai estar fechando aqui Vamos abrir o jogo Do Futebol Manager Beleza? Já já a gente volta Beleza galera? Voltamos aqui Na tela do jogo Depois que vocês fizeram Todo o procedimento Galera Por favor Assistem o vídeo Desde o começo Isso daí Vocês fazerem passo a passo Eu estou fazendo o vídeo Sem cortes Pode ver que Eu também fiz o passo a passo Aqui junto com vocês Né? Eu não tinha licenciado Ainda o meu jogo Depois que vocês fizerem Todo o procedimento Vocês vêm Para a tela do jogo Vocês vão estar clicando Em começar o novo jogo Carreira Tá aí galera Vocês podem ver Os nomes dos clubes Estão todos corretos Tá? Tá vendo? América Mineiro Atlético Paranaense Atlético Goianiense Atlético Mineiro Tá aqui o Santos Não estão mais abreviados Estão todos corretos E outra coisa É... Não precisa deletar O arquivo Zebra Por quê? Porque o arquivo Zebra É... Era Juventus Né? Pra quem não sabe Era Juventus Né? É... E a Juventus Agora está licenciada No jogo Tá? Eu vou estar trazendo aí Logos Kits E faces E faces de jogadores Num próximo vídeo Aqui no canal Beleza galera? Como estou mostrando aqui pra vocês A Juventus está licenciada Outro clube que está licenciado No jogo No jogo No campeonato inglês Né? É o Manchester City Ele está todo licenciado Com face Kits A logo Né? Como vocês podem ver É o único time Quando eu trazer o vídeo De logos Kits E uniformes Pra vocês aí Tudo certinho Vai ficar tudo licenciado Seu FM Vai ficar padrãozinho Beleza? E é isso aí galera Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Passem no nosso canal Parceiro Link na descrição E tamo junto galera E outra E mais uma coisa É... Se vocês querem comprar O seu Futebol Manager 2023 Loja FM Brasil Link na descrição Beleza? Tamo junto Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí